Olá investidores, tudo tranquilo? Eu sou o Adriano, sejam bem-vindos aqui ao meu canal. Nesse vídeo a gente vai estar fazendo uma atualização da nossa análise da criptomoeda Vichem. Se lá no final do vídeo você tiver gostado da análise, vou pedir para você deixar o like, não esquecer de deixar o like para estar fortalecendo o trabalho que eu estou começando aqui no YouTube. E se esse for o seu primeiro vídeo, eu também quero convidar você a se inscrever para continuar acompanhando as atualizações diárias que eu compartilho por aqui, tá bom? Vamos lá para a nossa análise. Pessoal, eu estou aqui com a Vichem aberta em um gráfico diário. Vichem hoje se desvalorizando 7,35%, sendo cotada a 6 centavos de dólar. Vichem que está querendo vir buscar esse quadrante mais abaixo, esse quadrante vermelho que a gente desenhou aqui em análises anteriores. Ela perdeu o nosso canal de alta, a base do canal aqui foi rompida, ela veio se projetando para baixo, até com uma certa agressividade nos últimos dias e está querendo vir visitar essas mínimas que correspondem com as mínimas que ela fez lá naquela correção super agressiva que a gente teve no mercado no meio do ano passado, né? A base inferior desse quadrante vermelho está aqui em 0,5280 e a base superior aqui em 0,5970 é a região para a qual ela está se destinando nesse momento, né? Parece que ela vai realmente vir testar esse nível de suporte aqui acompanhando o Bitcoin que perdeu o nível dos 40 mil dólares que era super importante para ele. O Bitcoin começa a ter uma chance um pouco mais acentuada de visitar a região dos 30 mil dólares, né pessoal? Isso pode se refletir muito negativamente para várias criptomoedas. Então eu até convido você a assistir o vídeo do Bitcoin que eu soltei aí tem alguns minutos e lá eu até trago uma visão pela ótica da análise técnica se nós já entramos em um bear market ou não. Então confere lá. E aí falando aqui da Vixen, vou trazer até para um gráfico semanal para a gente ter uma visão um pouco mais ampla dessa movimentação. Eu vou tirar esse canal de alta, vamos excluir esse canal de alta aqui das nossas análises que ele já foi perdido, perdemos o canal de alta até com certa autoridade. Então deixa eu ver aqui um detalhe importante. A gente não tem uma média móvel de 200 períodos do semanal ainda na Vixen, mas a gente tem a média móvel de 100 períodos que corresponde justamente com esse toque que ela fez. A MM100 está aqui em 0,06176, ela deu um toque aqui na média móvel de 100 períodos e se projetou para cima um pouquinho, né? Então a gente sabe que essas médias móveis mais lentas em time frames maiores como o time frame semanal que a gente está analisando aqui, elas costumam se comportar como regiões de suporte ou resistência bastante importantes, bastante relevantes. Então vamos ver como que a Vixen vai se comportar testando esse nível que está muito próximo aqui também das mínimas que ela fez lá na correção do ano passado, desse quadrante vermelho que a gente desenhou aqui também, né? Então é muito importante que você observe esses níveis de preço para que você consiga ajustar as suas estratégias em um contexto mais bearish, tá pessoal? Não vou ficar aqui, tenho comentado isso nos vídeos de hoje, não vou ficar aqui sendo irresponsável, me comportando, ao invés de me comportar como um profissional do mercado, eu vou ficar aqui me comportando como um torcedor falando vai subir, vai subir, vai subir. E o contexto técnico se mostrando cada vez mais contra um viés autista para as criptomoedas desse momento. Então eu estou comprometido com todos vocês inscritos do canal a sempre trazer uma visão neutra, livre de torcida, livre de emoções, para que a gente consiga ter uma leitura boa do mercado, tá? E aí a gente consiga então tomar boas decisões com análises baseadas em um viés de equilíbrio e não de torcida, porque lugar de torcedor não é no mercado de ativos de risco, tá? Então, para a gente voltar a ficar otimista com a Vishen nesse momento, pessoal, a gente precisaria muito ver ela buscar esses níveis aqui dos 10 centavos de dólar, coincide com esse topinho que ela deixou aqui, ó. Ela deixou esse topo lá na semana de 27 de dezembro, não faz tanto tempo assim, então é um nível de preço bastante importante para ela e se ela viesse de repente superar esse nível desse topo que ela deixou, ela iria então desconfigurar esse trem de baixista aqui que ela começou a apresentar para a gente desde lá do começo de novembro, né? A gente vê que ela fez um pivô de baixa no semanal, isso é o que eu estou falando para vocês. Eu tenho que trazer a visão mais honesta, isso não é positivo, isso não é positivo. A gente precisaria ver ela se projetar acima desse nível aqui dos 10 dólares, dos 10 centavos de dólar, para a gente ver então ela desconfigurar esse trem de baixista aqui, né? Deixando um topo acima desse topo que ela deixou aqui, para quem sabe a gente ver um contexto de lateralização, um contexto de acumulação para que ela possa voltar a se projetar para cima, tá bom? Deixa eu dar uma olhada aqui no MACD, se ele apresenta algum sinal de repente de arrefecimento no semanal. Na semana passada o MACD até deixou uma barrinha mais clarinha, quando essa barrinha ela está vermelha e clarinha, ela mostra que o ímpeto vendedor está arrefecendo, mas olha essa semana como a gente já passou a ter uma barra vermelha na cor mais escura aparecendo, inclusive nesse momento a gente está tendo a mínima aqui desse indicador, a mínima desse histograma nesse momento, está sendo formada nesse momento. É claro que falta ainda, quanto tempo falta? Falta dois dias e sete horas para fechar essa barrinha, então vamos ver como que ela vai se comportar. Seria importante se ela fechasse nessa corzinha clarinha aqui, demonstrando uma perda de ímpeto vendedor, claro que isso ainda pode vir a acontecer aí, faltam dois dias, né? Mas é muito importante a gente ter expectativas equilibradas para esse momento, que é tão decisivo aqui para a Polkadot, para a Vichem, para a Polkadot também e para todo o mercado cripto, né pessoal? Bom, já estamos bem atualizados, eu vou encerrar aqui a análise, vou pedir mais uma vez para você deixar o like, se você gostou do vídeo, você vai estar ajudando o meu trabalho, o trabalho que eu estou começando aqui no YouTube, e convidar você também a se inscrever para continuar acompanhando essas atualizações que eu tenho trazido aqui diariamente, tá bom? Sugestões de análise e percepções suas sobre a Vichem ou sobre o mercado cripto como um todo, compartilha com a gente aí nos comentários que a gente vai interagir com você. Um abração e até o próximo vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.